E aí Venta bem esse ventilador aí, mesmo com essa grade plástica Na mesma grade plástica que os outros cimentos dela Acho essa grade muito bonita Venta bem esse aqui também Venta bem melhor que aquele ali Que não é muito difícil E não é barulhento A base é pequenininha E aí E aí E aí E aí E aí E aí